Shalom, shalom, bom dia! E logo após o bom dia, eu faço uma pergunta pra você. Você tá inscrito aqui no canal? Se você entrou aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever. Porque não tem só o devocional. Tem muita coisa aqui nesse canal. Tem podcast, tem ao vivo. Tem muitos temas, mas muitos mesmo. A ponto de você cansar de tantos temas que tem. Então não deixa de se inscrever. Aciona o sininho e todas as notificações. Assim você não perde nada. A gente vai começar o dia hoje falando sobre a palavra escândalo. A palavra pra hoje, liberando pra hoje, é não coloque tropeço ou escândalo pro seu irmão. Jesus, você sabe que Jesus, ele morou durante três anos em Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Eu amo, eu amo. É um dos locais que eu mais amo estar em Cafarnaum. Por quê? Porque eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor ali em Cafarnaum, há muitos anos atrás. E ficou marcado. E toda vez que eu vou pra Cafarnaum, eu sinto o mesmo impacto da presença de Deus. Jesus, ele morava ali na casa de Pedro e a casa de Pedro era a beira-mar. E quando eu falo a palavra mar, eu tô falando, ele era conhecido como um dos nomes do mar da Galileia. Ele era conhecido, mas como Lago de Genezaré e tantos outros nomes. Mas na verdade ele é um lago. Ele é usado a palavra mar pelo seu tamanho, mas é um lago. Jesus, ele costumava sair da casa de Pedro e ir a beira-mar para falar sobre parábolas, para ensinar sobre o reino ou para orar. Neste dia, em Mateus capítulo 18, ele vai falar sobre a palavra escândalo. E ele sai e vai a beira-mar para ensinar aos discípulos. Ali, em Cafarnaum, tinha muitas fábricas de pedras de moinho. As pedras de moinho, elas pesavam no mínimo uma tonelada. Era como uma roda, né? E ali era o local onde eles faziam, um dos locais onde eles faziam essas pedras de moinho. Jesus, sendo o mestre, ele usou a imagem. Ele falou assim, ele queria falar sobre o peso, sobre a gravidade de você fazer outro pecar. Então, eu quero que você leia comigo para a gente poder falar sobre isso e para você pensar sobre a sua vida. Porque nós vamos entrar hoje em oração, removendo de forma radical tudo aquilo que impede você de crescer, tudo aquilo que impede você de estar mais perto de Deus. E tudo aquilo que impede outros de chegarem até Deus. Porque enxergam algo na sua vida. Hoje não é dia de olhar para a vida de ninguém. É dia de olhar para a sua própria vida. Em Mateus capítulo 18, está escrito a partir do versículo 6. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só de seus olhos do que tendo os dois ser lançados no inferno de fogo. Bom, aqui Jesus, você está vendo que ele está falando de uma forma radical, forte. Usando até mesmo a hipérbole que é o exagero para mostrar como você precisa ser exagerado com a santidade. Se você quiser chegar a uma vida de intimidade com Deus e viver aquilo que os discípulos que se tornaram apóstolos viveram. Eu acho que você fica impactado quando você vê o que a igreja primitiva viveu em termos de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Mas era uma igreja radicalmente santa. Era uma igreja que por ter convivido diretamente com Jesus eles foram muito confrontados. Então eles realmente, é só você olhar a vida de Pedro como ele foi radicalmente transformado na forma de pensar, na forma de agir, na forma de reagir parecia outra pessoa. Pedro, ele depois da transformação, ele não era mais impetuoso. Ele era ousado. Mas ele não era impetuoso no sentido de ele mudar de uma pessoa que está ungida ele ser uma pessoa conhecida pelo homem da ira que queria destruir os seus inimigos matar os seus inimigos não, a gente vê uma transformação tremenda ele aprendeu que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Bom, então Jesus está falando ali em Cafarnaum ele disse, olha, sabe essa pedra aqui? De uma tonelada? É melhor a pessoa colocar no pescoço e se jogar aqui no mar da Galileia radical ele estava mostrando mas ele não estava exagerando olha, é melhor isso porque nós estamos falando de um assunto que muitas pessoas negam a existência o inferno parece que hoje as pregações não falam do inferno porque vai assustar mas ele existe o céu existe, o inferno existe e existe o inferno em vida também porque quando você quebra princípios de Deus você vai viver coisas você vai viver a influência das trevas na sua vida então ele está falando é melhor você ser radical com aquilo que te impede de crescer e ele está falando para cada um examinar por isso que ele falou várias situações se for os teus olhos se for as tuas mãos se for os teus pés ele está falando pensa o que te faz errar o que te faz pecar o que escandaliza as pessoas então são as suas gritarias é o fato de você estar na igreja mas ser uma pessoa amarga que não perdoa então arranca essa mágoa da tua vida mas entra no céu e faça com que outros sejam atraídos pela presença de Deus na sua vida não adianta você ficar pregando se você para os teus filhos dizendo você tem que ir para a igreja se ele estiver saindo da igreja e brigando com o teu cônjuge desrespeitando e gritando isso é uma pedra de tropeço na vida do teu filho você está escandalizando o teu filho como assim o meu pai e minha mãe estavam lá dentro orando levantando a mão eles estavam ali todo mundo achando que os meus pais são as melhores pessoas do mundo mas quando entra no carro fala mal do pastor quando entra no carro um briga com o outro se desrespeitam quando chega durante a semana eu vejo que tem mentira eu estou falando um exemplo de filho mas e se for o teu funcionário e se for o teu amigo que se escandaliza com você ser uma pessoa que diz que serve a Deus mas as suas atitudes elas você tolera o intolerável você acha que grande pecado é o roubo e o adutério sim, grande pecado mas para Deus não existe pecadinho e pecadão você que tem o hábito de gritar o Senhor mandou longe de vós a ira porque entristece o Espírito Santo você que tem problema com a mentira é tão grave quanto qualquer outro pecado então o Senhor Jesus ele está falando seja radical porque assim você não vai viver as consequências do pecado e também não faça outro tropeçar e o outro próximo está bem perto de você como eu disse pode ser o seu filho pode ser o seu cônjuge pode ser o seu funcionário pode ser o seu patrão pode ser o seu amigo as pessoas que estão próximas a você podem ficar escandalizadas com o seu comportamento fora da igreja e com as quebras de princípio que você admite e justifica não tem como justificar quebras de princípio por isso vamos levar uma vida santa porque Jesus ele toca aqui no assunto como eu disse inferno essa palavra aqui no grego ele está falando do vale de Rinom e o vale ele fala de Geena e ele se refere ao vale de Rinom que é um vale lá em Jerusalém aonde todo o lixo era queimado e o Senhor Jesus está falando olha o inferno é lugar de lixo e ali a sua vida vai ser destruída mas puxa que assunto pesado hoje não o que eu quero te dizer é um assunto leve viva uma vida santa e você vai ter a influência do céu na sua vida não faça com que ninguém tropece por atitudes incoerentes na sua vida olha pro seu coração se examina e se desfaça de tudo aquilo que te destrói e destrói aqueles que estão ao seu redor se desfaça do ódio se desfaça agora da mágoa se desfaça agora da mentira e de tudo aquilo que faz você e outros tropeçarem em nome de Jesus vamos orar agora porque agora é hora de chegarmos bem pertinho do céu orando e crendo no Deus do impossível antes de orarmos compartilhe essa oração com uma pessoa importante pra você porque esta é a hora de despertarmos para esta realidade vamos orar Senhor Deus amado nosso Pai como é bom saber que o Senhor nos livra do mal e o Senhor nos avisa daquilo que nos destrói e destrói a outros que cada um possa estar agora examinando o seu próprio coração retira agora da mente tudo aquilo que te faz tropeçar retira agora dos teus ouvidos tudo que te faz tropeçar tudo aquilo que você tem ouvido e te leva a errar se afaste se afaste da fofoca agora na autoridade no nome de Jesus da maledicência em nome de Jesus Senhor afasta agora que cada um possa tomar a decisão de afastar de pensamentos Senhor que desejam o mal para outras pessoas que se afaste da inveja que se afaste da maledicência que se afaste da gritaria que arranque da sua vida tudo aquilo que te faz mal e que te faz tropeçar em nome de Jesus Senhor como é bom ter um Deus de misericórdia que nos lava nos purifica nos santifica e nos leva para perto de ti por isso Senhor abençoa agora cada um nesta decisão de chegar mais perto de ti Senhor e eu peço estende a tua mão e abençoa cada família cada pessoa que está na sua presença tomando a decisão de andar em santidade em nome de Jesus amém que o Senhor te abençoe em nome de Jesus amém 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 Amém.